E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui a gente tá falando Gerson.Sasso com mais um vídeo Bom pessoal, como vocês estão vendo, acabou de chegar a camisa do canal O novo modelo da camisa do meu canal Ou seja, como vocês estão vendo aqui, eu já tô vestido a minha Tá a minha caricatura aqui na frente, né? E tem as fotos lá, onde vocês vão estar comprando ela Como é que vocês vão comprar essa camisa? Na descrição desse vídeo vai ter o link dos vídeos futuros do meu canal Vai ter o link na descrição do Mercado Livre É lá onde você vai comprar a minha camisa, ou seja Lá divide no cartão ou no boleto, do jeito que você quiser pagar Ou no boleto ou no cartão, né? Enquanto às vezes você quiser pagar Você vai lá, compra a minha camisa E eu vou levar pra agência do correio Pra enviar pra sua cidade ou na sua residência Se o carteiro for passar lá na sua residência, né? Eu vou mostrar o vídeo aqui Como é que você faz a compra da minha camisa No site do Mercado Livre, né? E pra quem não tem ponto no Mercado Livre Eu vou estar mostrando como é que faz E faz a sua compra e deixa os seus endereços tudo certinho Beleza, pessoal? Então confere o vídeo aí Como é que faz a compra no Mercado Livre E aí, brother? Ao clicar no link da descrição do vídeo Você vai ver essa página aqui Que tem o valor Tem tudo certinho Quanto custou o envio Tem aqui, ó Mercado Livre Você precisa ter uma conta aqui no Mercado Livre Você que tem a conta, você já sabe como é que deve comprar E você que não tem Você tem que criar uma Ou seja, cadastra-se Ou seja Aqui tem as informações tudinhas Tem as fotos aqui da minha camisa Como vocês podem ver Tem até um vídeo aqui do meu canal Quem não é inscrito Se quiser se inscrever Né? Tem as fotos tudo Se você quiser ver aqui Aqui tem o valor E aqui tem isso aqui, pessoal Você pode ver até 5 vezes no cartão Sem juros Ouviu, pessoal? Sem juros Você escolhe o seu cartão aqui Ou no boleto, né? A vista Você escolhe o seu cartão Se ele é Master IP Né? Visa Ou se você quiser no boleto Né? Aqui é o preço da camisa Mais o frete Da sua cidade Que você vai calcular ainda Se quiser a Visa Tem que Aí quando você terminar a compra Vai ter a opção de imprimir o boleto E pagar na lotérica Tem até 3D pra pagar na lotérica Vamos ver que o seu cartão é Visa Por exemplo Você aperta aqui Aí você quer dividir em quantas vezes Você escolheu Visa Não foi aqui Você tem aqui, ó 5 vezes 1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes Até 5 vezes Né? Se for 1 vez Vai ser na próxima fatura do cartão Pronto E aqui você tem o frete Pra você saber quanto custa o frete Pra sua cidade Você vai aqui Pra botar O CEP da sua cidade Você bota o CEP E calcular Aqui vai dizer quanto é o frete Pra sua cidade Ou você retira Você retira no endereço do vendedor Quem é daqui de Belém de Maria Você vai apertar aqui, ó E aceitar Ou seja Aqui vai mandar o meu endereço Pra você vir aqui na minha casa Pra pegar a camisa E quem é de Catém De Pernambuco Que é perto de Belém de Maria Pernambuco Quem quiser vir aqui E não quiser pagar frete Mesma coisa Você vai apertar nessa opção Aqui de baixo Pronto Apertou aqui Aqui você vai escolher agora Você tem a cor branca Né? Você vai escolher se quer P Ou M Né? P tem 3 E M tem 2 Né? Aqui vai dizer a quantidade Que tem Não sei Quando acabar P Não vai poder Marcar essa opção Vai ficar só M Mas vou estar fazendo Mais camisa Pra você Se está fazendo G Se alguém pedir O PP Pra ver a cidade Escolher Se é cartão Aqui em cima Se é cartão Ou Boleto Tudo certinho Comprar Vou ter que comprar Veja O que acontece Vai aparecer isso aqui Pra você Rapidinho Vai aparecer assim Pra vocês Olá Para comprar Digite seu e-mail Ou usuário Você vai digitar seu e-mail Se você já tem uma conta Você vai digitar seu e-mail Aí continue Depois vai pedir a senha Pronto Você vai entrar na sua conta E vai comprar Você vai seguir Se não entrar sem comprar Quem não tem conta Aqui embaixo Crie conta Você vai criar Bota um e-mail Vai criar uma senha Vai botar todos os senhos E endereços E vai E vai mandar pro e-mail Pra você confirmar Sua conta no Mercado Livre Vai lá no hotmail Confirma a conta Depois volta E bota Registra seu cartão de crédito Seu endereço Número da casa Telefone e tal Depois vai confirmar Resisões E fazer a compra Que eu vou estar enviando Pra sua residência Ou pra sua cidade Quando você Que eu vou Botar o meu e-mail aqui Rapidinho E-mail Vai ser mesmo assim Quem já tem a conta No Mercado Livre Continue Vai pedir a senha Você coloca a senha Colocou a senha Ela vai mostrar isso aqui Onde você entra Na sua conta Veja Aqui ela mostrou Forma de entrega Retira do endereço Do vendedor Feito Eu falei Isso é uma revisão Você confirma Que seu endereço Tá certinho Certo Vê se tá tudo certinho Aqui e tal Aqui tem um frete Tudo certinho Entregar no meu endereço Vai entregar no seu endereço Tudo certinho A próxima vai pro pagamento Depois do pagamento A revisão A revisão Você vai ver O que você colocou aqui Essas informações Depois vai embaixo Concluir a compra Então vamos aqui embaixo Tudo certinho Aqui né Continuar Pode ver que vai mostrar Agora aqui o pagamento Mostrou o pagamento Você escolhe Você escolhe Você quer Qual cartão E boleto Se for boleto Você vai continuar Depois revisar E no final tem o negócio De imprimir o boleto Você vai pagar na lotérica Aí você tem que pagar Logo na lotérica Depois que é aprovada Aqui podemos enviar Pra vocês Certo Aí é 3 dias Mais ou menos Pra ser aprovada Ou 2 dias Vamos ver que o seu cartão É Mastercard Aí você tem que botar As informações todinhas Aqui ó Nome Validade Nome do título CPF E aqui você escolhe Quantas vezes Você quer dividir Que é até 5 vezes Aqui é o número Que tem detrás do cartão Que é o código de segurança Pronto Pra que vocês sabem Depois você vai apertar Continue E depois de continuar Vem pra aqui ó Revise Revise E confirme Vem pra aqui Se você olhar As informações que você colocou E aqui onde tem esse Continuar Vai ser Concluir Compra Aí pronto Vai comprar a camisa E vou estar vendo pra vocês Espero que tenham gostado Quem não tem conta No Mercado Livre Faz uma conta aí Pra tá acompanhando A camisa do canal Tamo junto Muito obrigado Por assistir até aqui É nóis Fui